Um dia, no horizonte, veio algo estranho no mar. O pai já se aperreou. Ai, Tupão, o que que há? Que barcas eram aquelas rebolando pelo mar? O que o livro conta é totalmente ao contrário do que a gente viveu, né, 517 anos atrás, e que continuamos vendo hoje ainda. As pessoas de fora, elas acabam querendo tirar nós do nosso território para fazer grandes construções. A maior briga nossa hoje é com a rede de hotel do extremo sul e sul da Bahia. Onde eles estão pisando, foi rezada a primeira missa do Brasil, o solo, o povo pataxó. Um empresário, que ele vê que aquela terra ali é indígena, ele fica investindo, eu comparei da mesma forma dos portugueses quando chegou aqui, como um invasor de um território indígena. Eu dou um adianto tesinato, brilho, batido no cabelo, frisilha. Aumenta o clima de tensão entre índios e fazendeiros por causa da disputa por terras no sul da Bahia. A Polícia Federal pediu reforço. Índios da tribo pataxó já ocuparam cerca de 40 fazendas. Já foram mais de 10 propriedades ocupadas por índios em Porto Seguro. Refugiamos a forma violenta da Polícia Federal em ataque ao povo pataxó. As áreas do entorno de Coroa Vermelha e Monte Pascual é tradicionalmente terra indígena pataxó, desde muitos anos, desde 1500. As terras indígenas têm que ser demarcadas, entregues aos seus verdadeiros donos. Nós estamos aqui hoje só dando um alerta para o que eles estão querendo fazer com a gente através dessas liminares aí, né? Os brancos querendo expulsar os índios da terra para fazer grandes hotéis. Pode ficar hoje na praia? Pode, pode. Hoje não é guerra, não. É só mesmo em mercado. Temos um território chamado Ponta Grande. Nós estamos já há 11 anos nesse território. E são cinco aldeias, né? E de repente a gente recebe uma carta de reintegração de posse do dia para a noite para 500 famílias saírem desse lugar. Nós temos escola, posto de saúde. Tudo isso eles iam passar com a máquina por cima. Boa tarde, pessoal. Boa tarde! Iremos representar um cordel de primeiro encontro do português Diogo com a Índia Anira. Já podemos começar a falar da descoberta que é bonita para a Dana. E aqui nós homenageamos o nosso descobridor oficial, Pedro Álvares Cabral. Da barca vocês olhavam, da terra tudo se via. Ficou tipo do namoro, uma paquera acontecia. Nós não temos como coste do descobrimento. Conhecemos como coste da invasão. Tomaram posse da terra dos índios. E aí hoje em dia tem esse argumento é que não tinha índio. Não tinha. Quando os europeus pisaram os pés, a primeira coisa que eles encontraram aqui foi o quê? Não foram os índios? Porque essa terra aqui tem muito valor. Então o povo está com um olho muito grande nessa terra. Bem-vindo ao Pódio Segundo. Bem-vindo ao Perão da Maria, minha gente.